Minuto Sabedoria, oferecimento, ConstruCenter, tudo em material para construção e a facilidade nas negociações. Alto Posto Dois Irmãos, abastecendo com segurança, Planeta dos Ferros, tudo em ferragens em geral. Moreira Empreendimentos, a decisão certa para bons negócios. Mais uma vez chegamos para alegrar o coração de Deus e alegrar o coração dos homens. Quando eu falo homens, engloba meninos, mulheres e todos os seres humanos que Deus colocou na face da terra, os racionais. Então quero mandar um abraço já para minha amiga Janaína, está ligada no programa. Janaína Santos, muito obrigado por estar conosco. Isso é muito gostoso saber que as pessoas sempre trazem esse momento de poder refletir junto conosco. Hoje eu trago o tema, afaste-se das pessoas negativas e invejosas. Você conhece gente assim, que é negativa, que é invejosa? Conhece gente com esse perfil? Muitas pessoas têm inveja das outras. Cada um de nós nascemos com um brilho interior. Nós temos esse brilho dentro de nós. Eu conheço gente que inveja a vida, a vida tranquila dos outros, porque ela não consegue ficar tranquila consigo mesma. E outros que têm inveja de quem tem assim, digamos um relacionamento amaroso, maduro e seguro, porque essas pessoas nunca amaram de verdade. E pessoas invejadas. E a inveja com certeza, ela é uma áurea negativa que as pessoas têm para atrapalhar a vida das pessoas prósperas. E existe uma coisa pior do que o inimigo, é aquele que é invejoso. Porque o invejoso, ele não quer que você tenha, ele quer o que é seu. E às vezes até quando você passa numa rua, num carro novo, ele diz assim, olha, está devendo até algo, os cabelos da cabeça estão em débito. E aí aqueles que dizem assim, olha, esse cara está roubando, porque ele não tem condição de comprar um carro desse. Não é verdade? Quando ele passa na tua casa, que vê lá uma garagem com dois carros, uma piscina bonita, ele diz, olha, casa bonita. Mas deve estar roubando em algum lugar, porque ele não tem condição de ter uma casa dessa. E aí o invejoso, ele sai da berlinda, ele quer arrancar até os cabelos da cabeça e de inveja, porque você tem alguma coisa. Eu quero te dizer uma coisa nesta tarde. Afaste deste tipo de pessoa. Este tipo de gente não vai te trazer benefício nenhum. E eu te garanto que só vai te trazer malefício. Quando você vê uma pessoa próspera, procure abençoar essa pessoa. A palavra de Deus diz que você precisa abençoar para ser abençoado. E eu sempre falo que a inveja é fruto da incapacidade. São pessoas que não têm capacidade de pensar. São pessoas que não têm capacidade de agir. Esquece de trabalhar e começa a colocar o olho gordo na vida dos outros. Tem uma frase que diz que quem tem Deus no coração sabe que não há mal que vingue, nem inveja que maltrate. Porque para todo mal há cura. Sabe que quando você perde tempo invejando o que é o dos outros, aquilo que os outros conseguiram com tanto sacrifício, você precisa tirar os olhos daquilo que não é seu e olhar aquilo que está em volta de ti. Tira a inveja, porque a inveja é a irmã da falsidade. Ela é filha da ingratidão. Ela é a mãe da baixeza. E essa família, ela acaba provocando a alegia das pessoas. Afaste desse tipo de gente. E se possível, desfaça até amizade, se for o caso. Porque amizade e assim, falsidade, nesse tipo de pessoas negotidas e invejosas, não vai te fazer bem nenhum. Pense nisso. É assim que nós terminamos o nosso programa. Que Deus abençoe e amanhã, se Deus nos permitir, eu volto com mais um minuto de sabedoria aqui para você do nosso programa. Minuto Sabedoria Minuto Sabedoria Oferecimento ConstruCenter Tudo em material para construção e a facilidade nas negociações Alto Posto Dois Irmãos Abastecendo com segurança Planeta dos Ferros Tudo em ferragens em geral Moreira Empreendimentos A decisão certa para bons negócios Maravilhante Minuto Sabedoria Minuto Sabedoria Minuto Sabedoria Obrigado.